Posso estar em meio a aflições? Posso estar em meio a provações? Posso estar desamparado, mas Tu me ampara, mas Tu me sustentas. Jesus, eu preciso de Ti, Jesus, eu confio em Ti, Jesus. Vem me encher de Ti. Vem me encher de Ti. Posso estar em meio a provações? Pois posso estar desamparado, mas Tu me ampara. Mas Tu me sustentas. Jesus, eu preciso de Ti, Jesus, eu confio em Ti. Jesus, vem me encher de Ti. Jesus, eu preciso, preciso de Ti. Nada vai me separar desse amor. Jesus, vem me encher, me encher de Ti. Tu és meu Senhor. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, vem me encher de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado.